Salve, salve família CBX, vem comigo assim ó Ei, vem família, vamo assim ó Em 2021 se cria um canal, que o nível de zoeira é animal Sid Nelson tá no papel principal, vulgo Sid Nelson do crime é nós Vamo assim, Sid Nelson é cabuloso O canal CBX é o mais insano, vem comigo assim nessa canção Agradeço a cada um de vocês, então Vocês têm um lugar, um lugar no meu coração Meu coração é igual, coração de mãe, cabe todo mundo Ei, inscritos, ei, você que nunca me assistiu Deixa o like e vem comigo se divertir Aqui no canal, a zoeira, a zoeira come solta A zoeira, a zoeira é brava e insana Ei família, CBX Games é insano Fernandão, oficial, acabou sentando no cano Nesse família ó O canal, o canal, o canal é zoeiro, zoeiro, zoeiro É o mais zoeiro do YouTube Vai A zoeira, a zoeira, a zoeira reinará, reinará, reinará E nunca desistiremos de zoar Meus inscritos, meus inscritos são os melhores do mundo Do mundo todo, meus inscritos, cada um tem um lugar no coração Um salve pra galerinha do canal Deixa o like e compartilha na moral Essa música eu fiz foi pra vocês Só pra agradecer tudo que a gente já fez Meus amigos e amigas, vamo lá Chuva de like, comentário e bora compartilha Vem comigo, vem comigo se divertir Divertir aqui no canal CBX Games insano Uh, tem um duelo de canais também Se tu sabe rimar, vem comigo, meu bem Vou desafiar, vou desafiar todo mundo Todo mundo, não tenho medo Qualquer um pode rimar comigo Uh, e vem tranquilo, meu amigo Nessa canção Você vai ouvir minha voz e alegrar o seu coração Sempre que estiver triste Vem assistir o CBX, o CBX A tristeza vai embora E a alegria vai renar neste lugar CBX tá aqui pra te animar Vai te alegrar pra zoar Sidneyus ou renará Sidneyus